Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar os resultados da Cruzeiro do Sul Educacional referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui observando a base anual 3T22, terceiro trimestre 2022 contra o mesmo período de 2023. Depois faremos a base trimestral, já estamos vendo algumas variações negativas aqui, depois faremos os 9 meses e alguns outros indicadores, detalhes, custos, vamos lá! Margem EBITDA ajustada passou de 31,2% para 31,8%, um leve ganho de 0,6% margem bruta de 47,6% para 49,1%, leve ganho também de 1,4% e a margem líquida de 0,8% para 5,9%, excelente ganho de margem líquida, variação de 5,1 pontos percentuais. Receita líquida de 496.000 para 564, um ganho aqui de 68.000 ou 13,8% a mais. Lucro bruto 236.000 para 277, ganho de 17,2%, EBITDA ajustado de 154,800 para 179,600, ganho de 16%, muito bom! E o lucro saiu de 3.000 para 33, um avanço de 29.000 aqui, 29.400 ou 770% a mais. Aqui na base anual, os números estão todos excelentes. vamos ver na base trimestral agora que parece que não foi tão bom assim, né? Pelos vermelhinhos ali, vamos ver. A margem EBITDA ajustada passou de 31,3% para 31,8%, ganho de 0,5% percentual. A margem bruta passou de 49% para 49,1%, ganho aqui de 0,1%, né? Pela fórmula da 0 mais 0,1 aí entre 0, ok? Resumindo aí 0,1, vamos considerar pelos olhos e não pela fórmula. Já a margem líquida passou de 8% para 5,9%, uma queda aqui de 2,1 pontos percentuais. Receita líquida passou de 601.000 aqui, arredondando 602.000 para 564, arredondando também 565.000, uma perda de 6,2%. Lucro bruto 295.000 para 277, queda de 6,1%, EBITDA ajustado de 188.000 para 179,6%, perda de 4,6% e o lucro passou de 48.000 para 33, perda aqui também de 15.000 ou 31,1%. Então aqui na base trimestral os números não foram bons. Tivemos queda de receita que é muito séria, muito grave para o mercado, queda de receita, o mercado não gosta de queda de receita. Às vezes pode até cair o lucro, mas a receita ali se cai, fica bem complicado o negócio. Então estamos empatados aqui, tivemos aqui na base anual uma boa variação, porém na base trimestral não foi boa. Vamos ver se os 9 meses agora desempatam. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo aqui no YouTube. Muito obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA ajustada aqui 9 meses agora, janeiro até setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustada passou de 30,3% para 31,3%, ganho de 0,9% margem bruta de 48,4% para 48,3% menos 0,1% aqui e a margem líquida de 1,5% para 5,5%, um ganho aqui de 4 pontos percentuais. Muito bom. Já aqui a receita líquida passou de 1,5 bi para 1,6, 1,7 arredondando, ganho de 192 mil ou 12,7%. Excelente. Lucro bruto 728,9, 729 mil arredondando para 820, ganho de 12,5%. EBITDA ajustado 456,9 para 531, muito bom, 16,3% a mais. E o lucro saiu de 22 mil para 93, um ganho aqui de 71 mil ou 323%. Já que nos 9 meses então, os resultados estão muito bons. As ações estão operando aí em alta, desde que os resultados foram publicados, tem uma baixa aqui, porém, isso aqui refere-se à correção aqui, ajuste em função dos dividendos, ok? A empresa pagou dividendos aqui, ou melhor, teve a data aqui, né? A data com 16 centavos ali, em consideração aí pelo valor da ação, né? R$4,00 aqui estava em R$4,27, então teve aí o ajuste do valor em função dos dividendos e ela voltou a subir de novo depois disso, né? Está aqui num momento de indecisão agora, a bolsa teve altas aí, vamos colocar aqui o Ibovespa aqui na tela também. O Ibovespa passou a subir bastante aqui, né? No mês de novembro e a Cruzeiro do Sul aí também acompanhou, né? Um pouco dessa alta, aqui os dividendos já mencionados e o Ibovespa está aí nas maiores altas aí, né? Na alta do ano, está voltando aí superar também em 2021 ali, está quase chegando em 2021, já superou ali alguns momentos de 2021, fazia tempo que Ibovespa não tocava ali os 125 mil pontos, então está com bastante otimismo aí, né? Em função da queda da taxa de juros e da melhora do cenário econômico global também, né? Os juros americanos aí mais estáveis, então vamos aguardar também notícias do mercado global, né? Porque eles impactam bastante tudo que está acontecendo aqui na nossa bolsa, né? Aliás, impacta muito, dependemos muito do bom humor externo, né? Vamos continuar com os números aqui, então. Receita líquida, últimos 12 meses, 2.2 bi. Lucro líquida aqui, últimos 12 meses, 78 mil e a margem líquida, 3.5%. Já o lucro por ação, 3T23, ficou em 9 centavos por ação, 9 meses, 2023, está em 0,26 centavos por ação e nos últimos 12 meses está em 0,21 centavos por ação. Valor da ação, R$4,15, utilizado para os cálculos aqui, o PL está R$19,39. Já vamos falar sobre o PL, mas primeiro vamos ver aqui o PVP que está 1,05 com valor patrimonial por ação em R$3,95. Bom, para entender, a gente viu lá que a ação está chegando num... está voltando a subir. A gente observa a IPO lá, ela estreou nos R$13,00, né? Passou a subir aqui até o meio do ano, 2021. E o que aconteceu aqui? A Selic passou a subir muito aqui, né? Do mês 2, 3, 2021 aqui, a Selic passou a subir bastante. E chegou aqui no meio do ano, a Selic estava bem alta já. Vamos colocar a Selic aqui na tela também para acompanhar ali a 2021, janeiro. Começou a subir aqui no mês 3 e foi subindo, né? E taxa de juros alta aqui, Selic é inimiga da bolsa, né? Então, conforme foi subindo mais aí, galopando mais a Selic, as ações passaram a cair, porque os investidores vão para outros tipos de investimento, renda fixa, além de escapar aqui, né? As dificuldades e a volatilidade das bolsas, já antecipando aí os problemas que altas taxas de juros trazem. Então, ela passou a cair, mas foi um momento aí também bem complicado, né? Para ela estrear na bolsa. Muitas empresas tiveram o IPO em 2021 e afundaram. Foi um momento bastante complicado. Muitas delas estrearam caras também, né? Então, quando isso acontece, aí você junta um péssimo cenário econômico nacional, global, é natural que as ações corrijam, que elas caiam, né? Nem corrigir, é desabar mesmo. Então, ela chegou aí, né? No meio do ano, com os fatores já mencionados, taxa de juros, economia global aí bastante complicada, ela chegou a corrigir bastante. E as mínimas aqui, ó, R$2,10 agora em 2023. E a partir do mês 4, muitas ações tiveram esse movimento de alta ali já, né? A partir do mês 4, antecipando a queda da Selic, né? Se a Selic sobe, as ações descem. Se a Selic desce, as ações sobem. Então, já antecipando aqui a queda da Selic, ela passou a subir. E agora, para que ela se mantenha aí subindo ou na alta, é importante que os resultados colaborem, né? Muitas ações podem subir aí quando chegam esses momentos, vem jacaré na onda, né? Muitas ações podem subir, porém, para que elas se mantenham lá em alta e continuem subindo, aí é questão dos resultados, né? Porque se os resultados não forem bons, elas vão voltar a corrigir de novo. Então, por isso estamos aqui observando estes números. Vamos voltar para os números, então. Falando aqui do PL, que é muito importante, é importante a gente entender se uma ação está cara ou barata. Não somente olhar se ela está dando lucro, a receita aumentando é extremamente importante. Se a receita cai, a ação provavelmente vai cair também, né? Mas o lucro também é importante, porém, receita é extremamente importante. Mas a empresa está aumentando receita, aqui nos nove meses, está dando lucro, por que a ação não está disparando, né? Sendo que lá no IPA ela estava valendo bem mais do que está valendo hoje em dia. Bom, nós temos sempre que determinar se uma ação está cara ou barata. E um dos fatores para determinar isso é o PL, né? PL aqui está um pouco elevado, eu prefiro um PL. Tem uma vídeo aula que eu fiz aí explicando sobre o PL, caso alguém queira ver, vou colocar aqui no final deste vídeo ou aqui no link aqui na descrição do vídeo mesmo. Então, quando o PL está muito elevado, isso pode indicar que a ação talvez esteja cara, né? Então temos que usar o PL com outros indicadores, mas o PL é o primeiro indicador que eu vejo. Se um PL está muito elevado, existe a possibilidade de a ação não crescer tanto, né? Porque é uma espécie de antecipação, a gente está antecipando muito os lucros e apostando muito na empresa e os resultados precisam vir, né? Então, neste caso aqui, muitas empresas estão hoje em dia com o PL aí próximo dos 10, está subindo um pouquinho agora, já que as ações estão subindo de valor, o PL está subindo um pouquinho. Mas nos piores momentos da crise aí, muitas empresas com ótimos resultados estavam e algumas ainda estão com o PL abaixo de 10. Apenas aí para observar, algumas também têm PL abaixo de 5. Então é muito importante ficar de olho no PL para entender se a ação está cara ou barata. Porque mesmo que a empresa dê lucro e dê bons resultados. Se o PL estiver muito elevado, ela vai precisar continuar lucrando mais ainda para baixar o PL, ok? Então com base aqui no PVP VPA, não está descontado, mas está bem próximo aqui do 1, quer dizer que estamos pagando R$4,15 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial para ação vale R$3,95. Está bem próximo aqui, tá? Então não está descontado, mas também não está caro com base aqui no PVP. Mas com base no PL é um ponto de atenção. O lucro precisa aumentar para o PL baixar, né? Ou a ação cair. Então nós não queremos que a ação caia, queremos que o lucro aumente. Supondo aqui, vamos colocar aqui R$2,00, o PL estaria em R$9,00. Só para ter uma noção, ok? Mas como está em R$4,00 aqui, vamos torcer para os lucros aumentarem. Assim o PL desce e a ação não precisa cair. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23, não houve mudança. Aqui número de ações, 2T23 para o 3T23, houve uma mudança aqui de R$3,67 para R$3,64, menos ações agora, ótimo. Valor de mercado 1,5 bi, dividendo nos últimos 12 meses 5,7% e o resultado financeiro líquido do trimestre foi negativo, menos R$90,000. Já o lucro ou prejuízo acumulado, felizmente está com o lucro acumulado aqui de R$93,000 e a alavancagem está boa. Está observando pelo EBITDA ajustado aqui, está em 0,9%. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses, ok? 0,9%. Observando aqui pelo EBITDA ajustado sem IFRS 16, vamos aqui na demonstração da empresa, considerando aqui, ok? 100 IFRS. A alavancagem fica em 1,3%. Eu acho interessante considerar aqui 1,3% ao invés da fórmula, neste caso, por quê? Porque está maior, né? Então eu prefiro sempre considerar o pior cenário, né? Se eu observar aqui pelo EBITDA ajustado, está em 0,9% de acordo com a fórmula. Se eu observar 100 IFRS pelo relatório da empresa, está em 1,3%. Então eu prefiro a alavancagem mais alta, ser mais conservador. Observando pela dívida líquida aqui, patrimônio líquido está bem baixo, 0,4% com uma dívida líquida de R$569,000 e um patrimônio líquido de 1,4 bi. Excelente a alavancagem, parece que está bem. Então vamos entender um pouquinho para onde é que foi o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro da empresa, né? Com uma receita aqui líquida 9 meses, ok? 9 meses e 22, 9 meses e 23. Vamos ver pelas variações aqui porque fica mais rápido, ok? Houve variação de 12,7% na receita líquida, os custos de bens e serviços cresceram 13% também, um aumento aqui de 100 mil nos custos, as despesas ou receitas operacionais cresceram 3,7% e o resultado financeiro líquido está bem controlado aqui, avançou apenas 0,1%, ok? Então a receita foi bem próxima e não houve tanto aumento assim, né? De custos e jogando aqui os impostos, né? Aqui nós temos o lucro prejuízo, ok? Somando tudo isso aqui, ó, nós temos 21,522. Mesmo aqui, somando aqui a receita com estes principais itens aqui já agrupados que mais consomem, a receita, nós temos aqui 95,347, lucro prejuízo aqui antes dos impostos, ok? Contribuição social aqui. Adicionando aqui impostos, contribuição social, nós temos o lucro aqui, 22 mil nos 9 meses 22 e 93 mil nos 9 meses 23, ok? 22,93, fechou. Vamos ver brevemente agora então um pouco do histórico do valor das ações este ano. Ela começou o ano aqui valendo R$3,65 com base na última cotação R$4,15, equivale a um ganho de R$0,50 por ação ao longo do ano ou 13,7% a mais. Já observando um ano atrás ela valia R$3,81 com base no último fechamento R$4,15, equivale a um ganho de R$0,34 por ação ou 8,9% a mais, ok? Já observamos aqui no começo do ano, lá R$3,55, a queda aí, a subida aí já antecipando a queda da Selic também e cá estamos. Já observamos aqui estes candles também, função aí dividendos e resultados. Então é isso que eu tenho para falar em relação a Cruzeiro do Sul Educacional. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!